Com o intuito de ajudar as pessoas a encontrar o emprego ideal, a Agência Trabalhadora está visitando os CRAS de Campo Mourão. Vamos conversar então com o Gércio Maciel, vai dar detalhes para a gente, Gércio, como que funciona então? Pois é, nós tivemos essa iniciativa juntamente com o CRAS, a nossa Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, através do secretário Akira, nos deu todo o apoio para que a gente pudesse descentralizar, vamos dizer assim, aproximar mais a Agência do Trabalhador. Há muitas pessoas nos bairros, pessoas que estão precisando de uma colocação de trabalho e que nunca foram na Agência do Trabalhador, nem sabem como proceder. Então nós estamos, a partir de hoje, fazendo essa visita ao CRAS. Começamos aqui no CRAS Central, passaremos por todos eles e uma vez por mês, pelo menos, nós queremos estar junto a esse público para levar até eles o trabalho da Agência do Trabalhador, especialmente na questão de vaga de emprego. Não temos como levar o seguro-desemprego, mas para a vaga a gente vai. Tirar dúvidas, orientação, esclarecimentos e também disponibilizar as vagas. Além do que, oferecer algumas parcerias que nós temos estabelecidas a partir de agora para auxiliar o trabalhador que está buscando a colocação no mercado de trabalho e precisa de um suporte. Na questão de currículo, por exemplo, nós temos uma parceria com a Startup, que é a Taitotec, que vai fazer o currículo do trabalhador. O trabalhador, muitas vezes, não sabe fazer ou tem dificuldade para fazer um currículo bem apresentável, bem profissional, a Taitotec vai fazer. A pessoa vai nos procurar, nós vamos orientar como entrar em contato com os amigos lá da Taitotec, eles vão fazer o currículo. Outro serviço que nós estamos em parceria é com o curso de Psicologia do Integrado. Toda terça-feira, eles estão na agência do trabalhador com atendimento, com alguns testes dinâmicas, tudo para ajudar o trabalhador a ter uma melhor performance na hora de uma entrevista de emprego, na hora de buscar essa colocação no mercado de trabalho. E também estamos apresentando nessas visitas aos CRAS alguns programas que estão disponibilizados. Por exemplo, o Recomeça Paraná, que é um programa que visa atender aquele trabalhador que tem perfil empreendedor, independente da área, mas que ele quer, de repente, ter ali o seu próprio negócio, ter um MEI. E esse, Recomeça Paraná, oferece cursos online e também um valor, um subsídio de R$ 300,00 por cada módulo que esse trabalhador desenvolve do curso. São três módulos, então ele terá direito a R$ 900,00. Mas essas inscrições vão somente até o dia 20 deste mês de maio. E é para o trabalhador que tem perfil empreendedor, que tem cadastro único, que tem renda per capita ali de apenas meio salário mínimo por integrante da família e que também tem a conta no Banco do Brasil. São alguns dos serviços que a gente está trazendo. Tchau, tchau!